Aquele salário que está no edital não é exatamente o valor que eu vou ganhar, né? Tem gratificação. Sim, Antônio, depende do concurso também. Mas se você vai ser remunerado, ou seja, você vai receber uma remuneração, normalmente o edital aponta o vencimento, e o vencimento é o valor que todo mundo recebe igual, e também aponta eventuais vantagens, tá? Só que essas vantagens, o edital não precisa falar, porque isso o estatuto te dá. E as vantagens são exatamente essa parte das gratificações, adicionais, que vão aumentar o seu ganho. Agora, se você faz uma prova, por exemplo, policial, em que você vai receber por subsídio, aí é aquele valor mesmo. Porque subsídio é parcela única. Então já vem ali, ó, é o valor X somado com gratificação do não sei o quê, da casa do caramba, pega o edital de delegado da Polícia Federal, por exemplo, você vai ver ali, subsídio, tal, parcela única, fechadinho, acontece isso com o juiz, acontece isso com o promotor, então alguns casos não tem. Mas normalmente é isso mesmo, tá? O que você vê ali é o vencimento, podendo chegar a um valor muito maior, sem contar a progressão na carreira, que quando você vai sendo promovido, você vai ganhando mais. Então tem muita coisa ali dentro que pode melhorar, tá? Por isso que é bom, às vezes você vê um... Ah, poxa, eu vou fazer uma prova da prefeitura que vai me pagar 2 mil, só que aí você vai vendo os ganhos, tem pós-graduação, é mais 30%, tem não sei o quê, é mais 20%, aí você vai com uns 3, 4 mil fácil, sabe?